Oma a uate E de amor Uma a uate Oma a uate Oma uate Oma uate Oma uate Oma uate Oma uate Tá já demorado Oma uate Demorado Já não tô aguentado Oma uate Oma uate Oma uate BAY, WHEN MY WATCH, RIPA, WHEN MY WATCH EI, TÁS DEMORAR, EI, EI, DEMORAR EI, JÁ NÃO TÔ AGUENTAR, OH YEAH, TÔ AGUENTAR Já vou ser horas no quarto, e hoje é bem farto de papo Chato, a sério estou à espera do prato Vem sirva-me a diva que as sacas não trato Percebido não tanto, bastares no ponto Afina falta quanto, o tempo não estou aguentando E eu quase me mato, quase me mato Fez-te de jeans, portanto lequins, demos pins GAMI THAT DING, o caco eu não fiz, quero e vai diz I'm a bring bring, don't you send him Pra temperar um Sony Pra acompanhar, tem coisa ali Vem campanhar, vai sacudir, mas que perata, as ruedas sim São 28, são 28 graus com lua Tô de olho, tô de olho, nem das nuas Tá calore, tá calore, tá calore, baby tá calore São 28, são 28 graus com lua Tô de olho, tô de olho, nem das nuas Tá calore, tá calore, tá calore, baby tá calore Ainda tá cheias de panos, vai dar mano, não estrago os meus planos Já viste o relógio, tá tarde, eu ouvi um ploro, não levemos anos Se for um negócio, fechamos, tá pronto o meu sócio, não vamos Cansei de canos, chega de enganos, calor infernal, onde estamos? Sem fazer nada, tô aí calada, virada pros cantos de party Assim desagrada, eu sou fachada, pompei na estrada, é parente Escafete, saudades-me-se Escafete, saudades-me-se Escafete, saudades-me-se 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 São 28, são 28 graus com lua Tô de olho, tô de olho, nem das nuas Tá calore, tá calore, tá calore Baby, tá calore São 28, são 28 graus com lua Tô de olho, tô de olho, nem das nuas Tá calore, tá calore, tá calore Baby, tá calore Tá calore, tá calore, tá calore Baby, go Pega, 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 pega Tu amiga, vai Pega, pega, pega Tá calore, tá calore Tá boninho, baby, go Ah, tá calore, tá calore Tá calore, baby, go Pega a cabeça do Pablo Pega a cabeça de budo Pega a cabeça de budo Pega a cabeça de budo Pega, tá, é, tem Vamos, é, bem Cor, vai São 28, são 28 graus com lua Tô de olho, tô de olho, nem das nuas Tá calore, tá calore, tá calore Baby, tá calore São 28, são 28 graus com lua Tô de olho, tô de olho, nem das nuas Tá calore, tá calore, tá calore Baby, tá calore Obrigado por assistir